E você é colunista, não é? Custa, o que você é colunista? Você escreve regularmente no portal de direito profissional? Como é que é essa experiência de escrever? Pois é. Como é que é? Queria, mas não tem esse dom, não, de ser. Mas não tem um impacto? Como é que é? Tem, com certeza. Tem uma responsabilidade muito grande. Para qualquer um que divulgue conteúdo na internet, tem uma responsabilidade muito grande, principalmente quando precisa de muito pouco para um caos se instalar. Então, me sinto, sim, muito responsável naquilo que eu escrevo. Procuro não tecer... Não dar a minha opinião pessoal sobre o assunto. Deixo aí que os leitores concluam sobre o tema. Mas é muito gratificante, Marcos. É muito gratificante saber que seu texto tem sido lido. Saber que tem gente usando de referência para trabalhos, para, enfim, mencionar em outras coisas. E eu fico mesmo muito honrada de ter recebido esse convite da Ambra para poder participar das colunas. Eu escrevo quinzenalmente sobre o Compliance, mais voltado sobre o VS Trabalhista. E, realmente, é muito gratificante. É muito legal. Obrigado. . . Legenda por Sônia Ruberti